Ok, vamos fazer um teste aqui do AGM-65E Laser. Eu vou tentar falando aqui para ver se eu não esqueço os comandos. Liga aqui o menu, Storm, só tem dois AGM-65F. Vamos ligar o modo AG, vamos ligar o Maverick, vamos ligar Master Armor e vamos ligar o código dele. Não há necessidade de eu trocar o código aqui porque eu estou fazendo o teste, mas é possível sim. Você dá um CRIA, digita um novo código e salva. Do lado de cá, do lado direito, vamos pegar o sensor. Menu, o TGP que a gente chama, que é o pod aqui. TDC e depois standby. Aqui no CCD, vamos mudar o tipo de visão, para essa visão aqui. Aqui, isso aqui é o Maverick. Vamos dar um zoom aqui. Se você olhar aqui no mapa, aqui no mouse, é aqui onde está o nosso alto. Então, vamos descer ele até lá. Espera aí. Agora é possível fazer isso aqui. Graças a Deus, né? Aliás, está em cima daquele ponto conhecido aqui no Cáucaso, que é aquela pista parecendo um X. Se você observar esse pontinho pequenininho aqui, é ele. Vamos dar um zoom aqui. Vamos descer o sensor para lá. Se não me engano, essa informação aqui, dá um outro zoom. Olha lá. Só ver um negócio ali. E eu tinha que colocar dois caminhões aqui, mas tem tudo bem. O sensor ainda não tem aquela precisão total, não. Mas fazer o que, né? Beleza. Vamos tentar colocar ele aqui. Aqui, vamos colocar TRLN De laser Salvar Fire Aí, o laser está ligado. Vamos voltar para lá. Vamos fazer uma configuração aqui. Vamos apontar o nariz para lá para ficar a nossa vida mais fácil. Só dar uma pausa aqui e ver um comando aqui. Espera aí. Comando, comando. Opa, desculpa aí. O comando é o... Engage Maverick Engage Engage Maverick Espera aí. Observe que o laser está ligado. Está tudo bonitinho. Estamos a 14 milhas do alvo. Ele trava em torno de 7. Observe aqui do lado esquerdo, ó. Ali, ó. Beleza. Olha lá. 18 TGP Agora, eu não sei se eu posso dar um comando desse de Engage uma vez, só ou mais de uma. Deixa eu tentar mais de uma aqui. Ah. Apertar o código de novo. É, só uma vez mesmo, pessoal. Sete milhas. Ela não está piscando igual o do vídeo do cara que eu vi, mas vamos atirar. Vamos atirar de novo. Precisa dar um zoom nesse aqui, velho. Vamos ver se dá pra ver assim. Vamos ver se dá pra ver os mistos acertando aqui. Cadê você, Maverique? Um, dois, beleza. Beleza, 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 beleza. Acertou em cima. Vamos gravar esse vídeo aqui. Salvar.